Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, pretendemos que neste momento da discussão o Sr. se enfoque nas matérias do pessoal dirigente da Administração Pública. V. Exª, na nota explicativa que nos enviou, considera nas três prioridades da gestão de recursos humanos da Administração Pública um tópico específico para a avaliação do estatuto do pessoal dirigente. O PSD acompanha a introdução deste tópico da avaliação do estatuto do pessoal dirigente com alguma estranheza neste momento da discussão do Orçamento de Estado. E por isso, relativamente a esta matéria, nós colocamos três questões. O que é que desagrada ao Sr. Ministro, neste momento, o atual estatuto do pessoal dirigente? Depois, perguntar-lhe, relativamente ao impacto direto e indireto no Orçamento de Estado, o que é que pretende obter desta alteração do estatuto do pessoal dirigente? E depois, uma última questão que pretendemos que nos responda. Queremos que V. Exª garanta a este Parlamento que as centenas de nomeações recentemente feitas pelo governo do Partido Socialista estão dentro dos critérios legais exigidos. Porque, Sr. Ministro, o facto de ter trazido para um documento sucinto a avaliação do estatuto do pessoal dirigente, como deve imaginar, e não tendo um impacto direto neste momento no Orçamento de Estado, compreenderá que o PSD vai acompanhar com particular interesse este capítulo que V. Exª teve o cuidado de abrir no debate político da história. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.